Olá pessoal, tudo bem? Não deu tempo nem de se sentir saudade, hein? Então vamos lá, vamos para o módulo 2, né? Nós vamos falar aqui de danos causados por produtos químicos e a toxicologia, tá bom? Quero ser breve nesse módulo. Tem algumas coisas nesse módulo que... Algumas siglas, na verdade são várias siglas, talvez você possa se confundir um pouco. Mas nós vamos com calma. Bom, eu quero te explicar de forma bem clara o que são essas siglas, para que elas servem. E eu vou focar naquelas que fazem mais sentido para o seu aprendizado, aquilo que você usa, o prático. Claro, eu tenho um conteúdo programático para percorrer aqui, eu vou percorrer todo ele, mas aquilo que de fato eu sei que na prática é mais usual, é necessário, eu vou dar mais atenção. Então vamos lá, vamos voltar aqui para a nossa apresentação. Então, módulo 2. Então, vias de intoxicação no organismo. Nós temos pelo menos 4 formas de intoxicação. Dérmica, o que seria isso? Pela pele. Então, um contato químico por... Ou contato com as mãos, enfim, um contato com a pele. E aí pode ter te causado uma alergia, né? Nós vamos ver mais lá na frente algumas doenças, alguns acidentes com produtos químicos. Uma outra possibilidade de intoxicação é via respiratória, né? Então, toda a parte ali de nariz, boca, faringe, isso dá contato ali com seus pulmões, através da sua mucosa e também é um contato que pode acontecer, né? E muito comum quando se fala em produtos químicos, né? Você ter essa exposição de forma... pelo contato respiratório. E outra intoxicação, digestiva. Então, ingerir algo, né? Aí faringe, estômago, né? Também é um meio de contaminação ou de exposição muito comum com as crianças, inclusive. E aqui já fico alerta, né? Se você tem produtos químicos na sua casa, cuidado para que ele não esteja ali em um local onde a criança possa ter acesso. Produtos químicos muitas vezes chamam a atenção pela coloração, né? E a criança com certeza pode confundir. Só que a gente tem essa atenção, inclusive, na nossa casa também. É muito importante. Outra possibilidade são as possibilidades via contato com o sangue, né? Venosa. Então, em vez de intoxicação ali, venosa, seria nada mais do que isso. Um contato por corte, né? Por exemplo. Então, uma exposição. E toda a mucosa, né? Quando a gente fala mucosa, a gente está falando nariz, boca, né? Os próprios olhos, né? Têm contato direto com a nossa mucosa e rapidamente entraria no nosso corpo. Nosso sistema causando aí, podendo vir a causar alguns problemas aí para o ser humano aí, para a nossa saúde. Definição, né? O que seria toxicologia? Todas as substâncias naturais ou sintéticas são potencialmente tóxicas. Em outras palavras, podem produzir efeitos adversos para a saúde em alguma condição de exposição. É incorreto classificar as substâncias químicas como tóxicas, outras como não tóxicas. E isso pode ser uma curiosidade para você, mas já vai ficar claro. As substâncias diferem muito da toxicidade. As condições de exposição e a dose são fatores que determinam os efeitos tóxicos, né? O fato é que a toxicidade do produto, ela se dá por alguns pontos que são importantes, como por exemplo, a concentração. Tempo de exposição. E não simplesmente dizer, olha, esse produto é tóxico ou esse produto não é tóxico. Quando a gente fala em dose letal, já vamos chegar nisso, existem produtos como, por exemplo, água, que pode matar uma pessoa. Doses letais de água seria uma quantidade de x de litros diários. Eu quero mostrar depois uma imagem para vocês onde fica claro isso. Mas vendo a quantidade aqui. A toxicologia apoia-se em três elementos básicos. O agente químico, que eles chamam aqui de AQ, capaz de produzir um efeito. O sistema biológico, o ESP, com o qual o agente químico irá interagir para produzir o efeito. Então, o seu sistema biológico, muitas vezes, ele tem uma... Não é uma exposição, mas ele reage de uma maneira com o produto diferente do que o meu sistema reage. Claro que nós somos seres humanos e, teoricamente, deveria ser muito parecido, mas não é. É o caso de você ser alerta com uma coisa que eu não sou e vice-versa. Tem alimentos que eu, eventualmente, possa ter uma alergia e você não tem. Então, isso fala muito sobre essa questão de toxicologia. O camarão não é tóxico, mas algumas pessoas não podem comer. É só tentando dar um exemplo aqui para ficar claro para vocês. O efeito resultante que deverá ser adverso ou tóxico para o sistema biológico. Então, esses são os três pilares que a gente se baseia ali para falar um pouco, se apoia sobre a toxicologia. Efeito tóxico, alteração biológica nociva. Então, vamos lá. O que é um efeito tóxico agudo? É o que se desenvolve rapidamente após uma única exposição. Você foi, teve contato com o produto, estava em uma concentração elevada, você respirou aquele produto e, na hora, você já travou a sua respiração, você não conseguiu respirar, teve uma dificuldade. Enfim, esse é uma toxicidade aguda. Esse é um agente que, naquela concentração, naquela situação, ele é um agente tóxico. Efeito tóxico crônico. É o que caracteriza-se não somente pela sua duração, mas também por... Perdão. É o que se caracteriza-se não somente pela sua duração, mas também por estas características patológicas. Pode ser por acúmulo de... Por acumulação ou somatória dos efeitos produzidos. Vou dar um exemplo para ficar mais claro todo esse texto aqui, do que seria os efeitos tóxicos crônicos. São aquela exposição que você tem diária e ela vai lá na frente causar um problema para você, eventualmente, crônico. Problema respiratório que, assim, você melhora, mas não sara mais. Então, ele causou um problema mais crítico e é crônico agora. Então, essa toxicidade pode acontecer aguda, no instante ou crônico, levado ao passar dos anos. A gente poderia dizer que são os acidentes e as doenças, muitas vezes. O acidente é imediato, mas a doença vem através de uma exposição duradoura ao longo dos anos, muitas vezes. Aqui nós falamos de DL50 e CL50. Dose letal e concentração letal. Todos os produtos químicos precisam passar por esse teste. O que a gente quer saber com isso? Qual é a dose letal? Ou seja, qual é a dose que 50% da população exposta morre quando a gente expõe a esse produto? Obviamente, esse teste não é feito com pessoas. Eles são feitos com animais, geralmente com amundongos, na maioria dos casos, ratos. Acredito que ainda existem com coelhos e com peixes. Então, são testes que você faz. O DL50 é a dose de uma substância química no meio necessário para causar a morte de 50% da população exposta em experimentação, em experimento. Expressa-se em miligramas por quilograma de peso do corpo animal intoxicado. Então, eles vão aumentando a dose até que encontre... Tem até uma foto aqui, dá para a gente ver isso. Então, aqui está a população. 100 miligramas está tudo bem. Com 200 miligramas já teve uma morte significativa. E eles vão medindo isso. Quando morre 50% da população, eles acharam o LD50 daquele produto. E o que é o CL? Concentração letal. CL é a concentração de uma substância química no meio que causa mortalidade de 50% da população exposta. Só que aqui nós estamos falando de concentração, não mais de dose. Então, durante um determinado período de tempo, dando quantidade aqui, para classificação adotada, utiliza-se CL50, via respiratória para ratos ou camundongos. Expressa em miligramas por metro cúbico aqui, e não por quilo. Porque nós estamos falando da concentração dela ali. Então, esses são dois pontos importantes. Você vai encontrar isso na FISP. Nós vamos falar mais da FISP, fica tranquilo. Mas, basicamente, é isso. Eu preciso ter domínio sobre isso? Não. É importante você entender quando você lê na FISP. O DL50, falar que esse daqui é mais crítico que esse produto, por exemplo. Você consegue ver com clareza isso. Qual é a concentração do CL50 dele? Você vai encontrar tudo isso lá. Eu tinha comentado sobre uma imagem que eu queria mostrar para vocês. Essa daqui. Aqui, nós falamos sobre dose de detalhes. Então, 6 litros de água por dia. Se uma pessoa tomar 6 litros de água, é provável que ela vá a óbito. Se ela tomar 118 xícaras de café, de aproximadamente 240 ml, a pessoa poderia virar a óbito. O álcool. Quantas doses de álcool ele está dando aqui? 13 shots de 45 ml. Também é possível de levar a óbito. O que eu estou tentando mostrar para vocês com isso? Água não é visto como um produto perigoso, embora seja um produto químico. Mas ela pode sim. Se você tomar muita água, você pode, inclusive, virar óbito. Ela pode ser letal. Então, dose letal da água, 6 litros. Dose letal do café, 118 xícaras de café, aproximadamente. Então, é isso. E aqui, eu quero falar sobre algumas outras siglas que são importantes, principalmente para os produtos químicos, que, obviamente, é o que a gente está tratando aqui. Primeiro, a gente vai falar do IDLH, ou IPVS. IDLH, em inglês, significa o quê? Imediately Dangerous to Life or Health Air. Ah, mas o que é isso? Na prática, é imediatamente perigoso a vida e a saúde. Nós falamos muito sobre isso nas atividades de espaço confinado. E o que seria essa exposição IPVS? É aquela concentração que, se você se expor ao produto, você vai a óbito. imediatamente, imediatamente perigoso para a vida e a saúde. Então, são concentrações agudas. Entrou em contato com aquele produto naquela concentração, provavelmente você vai ter aí um problema de saúde grave ou até mesmo óbito. Isso é o IPVS. LT Brasil, né? Por que Brasil? Porque nós temos os LTs, que significa limite de tolerância. Vou voltar o slide para você acompanhar, né? Aí, LT Brasil, limite de tolerância. E nós também temos o LT nos Estados Unidos. Basicamente, aqui nós estamos falando de NR15, norma regulamentadora número 15, no Brasil, que trata sobre esses produtos químicos. E nos Estados Unidos, a nossa referência é uma outra legislação que chama... Na verdade, nem é legislação, mas é uma referência que nós damos no Brasil. ACGIH. E nós temos essa liberdade de usar. Entra em outro assunto, eu não quero entrar tanto na parte técnica aqui. Mas, resumindo, NR15 e ACGIH dão informações sobre os limites de tolerância de determinados produtos químicos. Então, limite de tolerância Brasil, a gente trata como LT. Valor médio, 48 horas semanais, né? Ou 8 horas diárias. Então, por exemplo, esse produto, o limite de tolerância dele é tal para 8 horas de exposição. No ruído, isso é bem claro. Então, nós temos que ir no Brasil. Qual é o ruído aceitável, né? Uma exposição de 8 horas. No máximo, 85 decibéis. Sendo que com 80, nós já temos que tomar uma ação. Uma exponencial, 80, nesse caso, é metade de 85. Por ser uma curva exponencial. O valor teto representa uma concentração máxima que não pode ser excedida em momento algum. O que é isso? O valor teto é aquela concentração que em nenhum momento, em nenhum momento, independente se é 8 horas, se é 15 minutos, ele não pode ser excedido. Então, jamais esse produto pode passar de 10. 10 o quê? Aí depende. A gente tem produtos que são medidos em ppm, parte por milhão. Produtos que são medidos em miligramas por metro cúbico. Então, enfim, por miligramas, por porcentagem. Então, são várias possibilidades ali. Esse é o valor teto. Aqui nós falamos do LT nos Estados Unidos, né? Que é muito similar ao nosso. Então, é um limite de exposição de média ponderada. E no caso deles, também de 8 horas. Só que ou 8 horas ou 40 horas semanais. Ele tem uma carga de trabalho reduzida. Então, a gente está falando do limite de tolerância, né? Limite de tolerância do produto ali em TWA. TWA sempre está falando de média no tempo. Então, no caso, 8 horas por dia. O LT-STEL, né? Que ele chama aqui. O que é o LT-STEL? É um limite de tolerância em um tempo mais curto. No máximo de 15 minutos, geralmente. Não sei se está ficando claro para vocês, mas eu vou voltar um pouquinho aqui para esclarecer. Qual é o limite de tolerância do produto X? A gasolina. Olha, você pode estar exposto. Vou dar um exemplo do ruído, tá? Não é químico, mas só para ficar claro. Eu posso estar exposto no ruído, num período de 8 horas, até 85 decibéis. Isso é aceitável pela legislação. Então, é um LT de 8 horas, TWA. E qual seria o LT-STEL de 15 minutos do ruído? Eu vou dar um exemplo, tá? Eu não lembro esse valor de cabeça, mas, por exemplo. O jamais ele pode passar de 105 decibéis, independente da situação. Independente da situação, perdão. No caso do limite de tolerância e STEL de 15 minutos. Ou seja, numa variação de 15 minutos, ele nunca pode passar de 105. Mas, numa exposição de 8 horas, pode sim ter momentos que ele passou de 105. Mas, na média, no período de 8 horas, ele não excedeu os 85. Por quê? Momentos deu 105, mas momentos deu 70, 60. Então, está tudo bem, tá? Esse seria a diferença entre o LT-TWA, e aqui fala de média de 8 horas, e o LT-STEL. São tempos mais curtos no STEL, de até, geralmente, 15 minutos aí. Tá bom? E isso, para o produto químico. Por isso que é tão importante uma área da segurança do trabalho, que é a higiene ocupacional. Uma área... Tem até uma pós-graduação, né? Para a gente se aprofundar nesse tempo. E aqui ele fala de limite de exposição ao valor teto, que é o mesmo caso do nosso aqui no Brasil. Vou voltar aqui para vocês me acompanharem. LT-TWA, LT-STEL e LT... Aqui, limite de exposição ao valor teto. O que é o valor teto? Se a gente voltar um pouquinho aqui, aparece aqui também no Brasil, o valor teto. É aquele valor que jamais pode ser alterado. Vou continuar no exemplo do ruído, para você pegar isso com facilidade. Então, 8 horas é aceitável até 85 na média. STEL, exemplo, tá? O valor não é esse, mas ele pode até, sei lá, uma medida pontual de até 105. Mas o teto fala que jamais pode aceter 110. Não importa se for 1 segundo, se em um determinado momento da atividade esse ruído excedeu 110, a gente teria, teoricamente, um problema ali. reforçando. Os valores que eu usei aqui são exemplos e não estão corretos, tá? Só de forma didática aqui, para a gente poder compreender. E funcionaria igual para produto químico, né? Gasolina, qual é a exposição que eu posso ter em um período de 8 horas? 50 ppm. E em um espaço curto de tempo? 25 ppm. E o teto? Jamais pode exceder 70 ppm. Tá bom? Eu creio que ficou claro agora. Risco de acidentes causado por explosão, né? Então, por grande liberação de gases. Exemplo, GLP, hidrogênio, oxigênio, né? Ah, mas o oxigênio é explosivo? Sim. Nós esperamos a concentração aqui de 20,9. Se você tiver uma concentração maior de oxigênio, ele pode vir a ser um gás explosivo, sim. E muito danoso, por sinal. Perda do controle de uma reação, né? Exemplo, descontrole de uma reação de polimerização. Incêndios, material inflamável, então, solvente, derivado de petróleo, etanol. Perda de controle de reação química, né? Derrame acidental. Então, eu não vou pegar todos aqui, mas ele está mostrando, assim, riscos de acidentes causados por explosão, por incêndio, que também, obviamente, está envolvido o produto químico. Produtos químicos que causam explosão, que causam incêndio. Derrame acidental, né? Então, produto químico que vazou no oceano, por exemplo, como a gente vê a foto aqui. Nocivo para toda a fauna, né? Ali, daquela região. Tá bom? Descarte inapropriado. Esse é um outro problema de produtos químicos. Acontece muito, a gente sabe disso. Então, descarte de embalagens em locais não autorizados. Hoje, a gente fala muito sobre logística reversa. A embalagem deveria voltar para o fabricante. Material de limpeza contaminado com produtos químicos. Resíduos de produtos químicos descartados em locais não autorizados. Isso a gente vê muito aí em periferia, bairros mais afastados ali. E sempre tem um terreno, alguma coisa, que acaba até a própria população, por uma falta de conscientização, jogando resíduo ali, jogando lixo naquele local. Armazenamento irregular. Então, disposição incorreta de produtos em armazéns. Produtos ácidos junto com alcalinos. Existe uma tabela, onde eu vou mostrar isso para vocês aqui, de compatibilidade, ou melhor, incompatibilidade a produtos, como por exemplo, ácidos, que não podem ser armazenados por produtos alcalinos. Local inadequado e armazenamento de produtos químicos. Produtos vencidos junto com material válido para o uso. Tanques incompatíveis com o produto que vai ser estocado. Você tem um produto ali que reage com ferro e você armazena ele no tambor. Isso tem um problema. Então, de novo, tem que conhecer o produto. A primeira tarefa que você vai anotar é conhecer os produtos que você tem em contato. Conhecer de forma profunda. Pegar a FISPIC dele e ler a FISPIC. Os 16 itens da FISPIC lá. Como é que é a FISPIC mesmo? FISPIC de informação de segurança do produto químico. Vou falar mais disso, fica tranquilo. Você vai sair daqui dominando a FISPIC. Tá bom? Senhores, fechamos aqui o módulo 2. Tá bom? Vou dar mais uma pausa. Faça os exercícios. Tem alguns exercícios para você fazer aí na plataforma. E nós voltamos aí para tratar do módulo 3 já já. Valeu, um abraço.